Bom dia, turminha. Tudo bem? Vamos fazer a correção da tarefa de ontem? Então, vamos lá para a página 225, exercício número 1. O que faz você feliz? Complete as frases a seguir, conjugando os verbos nos tempos indicados entre parênteses. Então, a letra A, Carla, nós vamos ter que preencher com o verbo fazer no futuro do indicativo. Futuro é algo que ainda vai acontecer. E indicativo é quando indica uma certeza. Então, Carla fará dois gols na partida. Então, eu estou afirmando que ela fará no futuro. Letra B, eu... Agora, o verbo tomar, pretérito ou passado. Lembra? Pretérito é a mesma coisa que passado. Então, eu no passado tomei suco de melancia. Letra C. Se ela, agora é o verbo ter no pretérito imperfeito do subjuntivo, né? Se ela tivesse muitos amigos, ficaria mais fácil. Vocês concordam que só de ler a frase a gente consegue identificar qual a forma verbal colocar? Não é? Letra D. Espero que eles... Agora, é o verbo retornar. Retornem. E letra E. Quando eu chegar, avisarei vocês. Futuro do subjuntivo, né? Quando eu chegar, olha, no futuro. Tá certo? Ainda nesta mesma página, o exercício número 2. Reescreva o trecho do depoimento a seguir no futuro do indicativo. Feliz é aquele que não se compara, não julga e não inveja os outros. Cuida do seu jardim para ser mais feliz e melhor consigo mesmo. Então, nós vamos passar essa frase para o futuro. Futuro é algo que vai acontecer. Feliz será aquele que não se comparará, não julgará e não invejará os outros. Cuidará do seu jardim para ser mais feliz e melhor consigo mesmo. Então, reparem que todos os verbos da frase foram para o futuro. Algo que irá acontecer. Corrigiram aí, pessoal? Bom, vamos agora então para a página 104. Lá na página 104 tem essa parte dos regras da língua, tá? Onde nós vamos ver a diferença entre as palavras sessão com S e dois S. Reparem que quando a gente lê a pronúncia das três palavras é a mesma. O que muda é o significado e a forma da escrita, né? A ortografia de cada um. Então, vamos lá. As palavras sessão, sessão e sessão são diferentes na escrita, mas idênticas na pronúncia. Para entregá-las corretamente, é preciso atentar-se à situação de uso de cada um. Ou seja, para a gente saber qual sessão usar, nós temos que ver do que está se tratando a frase. Porque cada uma tem um significado, tá? Então, veja só. Sessão com S e dois S, né? Então, vamos acompanhando aqui, ó. S e dois S. Tempo em que se realiza determinada atividade ou parte dela. Então, veja só. A sessão começará às 10 horas. Sessão com S e C cedilha. Porção, parte, divisão de um todo. Exemplo. Você encontrará o que procura na sessão de brinquedos. Então, quando a gente vai a uma loja de brinquedos, né? A gente vai a um supermercado. Existem as divisões, né? Do que a gente está procurando. Então, aquilo é uma sessão. E sessão com C e dois S é de ceder algo. Fazer uma transferência ou com sessão. É de dar algo para alguém, né? A sessão dos donativos foi aceita. Vamos supor. Eu vou ceder, um exemplo. Eu vou ceder o meu lugar para você. Ou seja, eu estou dando o meu lugar para você, tá? Então, esse ceder vem da sessão, né? Com C e dois S, certo? Bom, visto a diferença, então, dos três tipos de sessão, voltem para a página 103. Vamos fazer o exercício número 1. De olho na escrita. Ela só queria uma boneca, mas tudo que conseguiu foi um par de muletas, um quarto escuro e uma cadeira de rodas. Pensa que isso poderia detê-la? R$ 25,00. Apresente sua carteirinha na sessão de estudantes e pague meia. Anfiteatro Poliedro, Grupo Bola de Gude. Sessão toda quarta às 19h. Vamos responder juntos. Para que serve um cartaz como esse? Ele serve para fazer divulgações como a dessa apresentação de peça teatral, né? O cartaz está falando da peça teatral, divulgando a peça. Letra B. Que verbos estão no interativo? Indicando um comando que pretende influenciar o comportamento do leitor. Olha só. Assista, apresente, pague. Olha a forma como o verbo é escrito, né? A forma verbal, como é escrita aqui, indica uma ordem, né? Uma determinação. Dois. No cartaz, há duas palavras que quando lidas em voz alta, parecem ser iguais. Quais são? Acabamos de ver, né? Sessão com S e dois S's. E sessão com S e C cedilha. Página 104, exercício 3. Ligue as palavras ao sentido correspondente. Então, lá no cartaz, gente, está escrito assim, ó. Apresente sua carteirinha na sessão de estudantes e pague meia. Esse sessão de estudantes é com S e C cedilha. E depois, lá no finalzinho, está lá. Sessão toda quarta às sete horas, o horário da sessão. Essa sessão está com S e dois S's. Então, vamos ver aqui, ó. Letra A, sessão com S e C cedilha. O que ela indica? Ó, na sessão de estudantes. É o setor de estudantes, né? Onde está localizado a parte dos estudantes. E a sessão com S e dois S's, reunião de pessoas para assistir a um filme, debate ou espetáculo. O horário em que acontece essa reunião. É a mesma coisa, a sessão do cinema, né? É uma reunião de pessoas para ver o filme aquele horário. Exercício 4. Complete as frases utilizando as palavras sessão com S e dois S's ou sessão com S e C cedilha. Então, vamos lá. Em que sessão encontro o filme Poliana? Por quê? Esse sessão é o lugar, né? O departamento, é o setor que eu encontro o filme. Se não corrermos, perderemos a sessão das quatro horas. Ou seja, o horário daquela sessão das quatro horas. Os vereadores terminaram a sessão mensal e votaram três projetos. Reparem, sessão do cinema, a sessão do teatro, a sessão dos vereadores. É a reunião de pessoas em um determinado lugar, né? Então, essa reunião é com S e dois S's. A sessão de perfumaria é enorme, quase me perdi lá. É com S e C cedilha. Por quê? Indica o departamento, o lugar, a porção, a divisão. Então, imagina que vocês entrem em uma loja grande. Nessa loja tem uma parte de perfumes. Essa parte desse perfume, né? O local onde eles estão é a sessão com S e C cedilha. Tá certo? Exercício 5 na página 105. Em que sentido a palavra sessão foi entregada nos quadrinhos a seguir? Puxa, a sessão só começa às oito. A sessão acaba de terminar e o congresso não chegou a uma conclusão. Sua sessão terminou. Bom, em qual quadrinhos? No um, no dois ou no três? A palavra sessão indica espaço de tempo de um atendimento. No três, olha só no três. Sua sessão terminou. Então, pode ser aqui um psicólogo, né? Alguma coisa assim, atendendo uma pessoa. Então, quer dizer, o horário de atendimento terminou, né? Letra B. Espaço de tempo de um espetáculo. É o um. Olha o um. Puxa, a sessão só começa às oito. Mostra um cartaz de um filme, né? Um espetáculo, um filme. E, por fim, a dois. Espaço de tempo de uma reunião. Onde diz lá, a sessão acaba de terminar e o congresso não chegou a uma conclusão. Quer dizer, né? Todos os envolvidos ali no congresso, as pessoas, estiveram em reunião. Tá certo? Bom, meus amores, então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido a diferença das três sessões, tá bom? É bem facinho. É só a gente se familiarizar. A tarefinha de vocês serão os exercícios três e quatro da página 226. São os complementares, tá bom? Um grande beijo. Boa quarta-feira.